Bom dia, mais uma vez nós temos o privilégio de acordarmos declarando, meu Redentor está de pé. A Bíblia diz que Jesus veio à terra e ele foi crucificado pelos nossos pecados, mas para a surpresa de todos, ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está sentado à direita de Deus Pai, aonde ele advoga as minhas e as suas causas. Deus tem o controle da situação em nossas vidas. Ele nunca perdeu uma batalha e não se preocupe, não é desta vez que ele te deixará na mão, até porque ele tem nos carregado no colo todas as vezes que nós cansamos, nos fadigamos ou pensamos em desistir. O Senhor está conosco, por isso somos mais que vencedores. Hoje é domingo 22 de dezembro de 2019. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. E hoje é o último dia que nós vamos estar com você em São José dos Campos, em um ato profético, orando por libertação pela sua vida, por todas as causas. Esperamos você no Ministério Hebron, 19 horas. Efésios, capítulo 5, diz assim Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeiem entre vós como convêm os santos. Nem torpesas, nem parvoices, nem chocarrices que não convêm, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus, sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo era escuridão, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Será que nós, em nossa sã consciência, temos andado no fruto do Espírito? Será que nós, realmente, temos agradado a Deus como abrimos a boca e declaramos? Todo homem é santo aos seus próprios olhos. Se você chegar para uma pessoa viciada em álcool e dizer para ela que o álcool faz mal, ela vai dizer, não, para mim não faz mal. Eu bebo pouco, então para mim é o suficiente. Se você chegar para um viciado em cocaína e dizer, pare de cheirar essa droga, ela vai te matar. Ele vai dizer, muitas vezes, eu sei disso, mas não consigo me livrar dela. Porém, não estou fazendo mal a ninguém, então não acho que seja ruim. Nós temos o hábito de nos acostumarmos com coisas ruins, com hábitos ruins. E assim, achamos que o que nós fazemos não é prejudicial. Eu faço pouco, não prejudico ninguém, então está bom. Mas o não prejudico ninguém, algumas vezes, prejudica a você mesmo, o seu bem-estar, a sua comunhão com Deus. E se faz mal ao seu bem-estar na presença de Deus, faz mal a todo o reino espiritual. Deus te fez uma promessa e Ele quer cumpri-la, mas para isso, você precisa ser saudável espiritualmente falando. Segundo, nós deveríamos ser imitadores de Cristo, mas do contrário, nós somos imitadores do vizinho, imitadores daqueles que fazem o mal, imitadores daqueles que mentem, imitadores do mundo, mas jamais imitadores de Cristo. Todas as vezes que a Bíblia fala que nós devemos imitar Cristo, nos coloca em uma determinada situação. Quando eu preciso resolver algo ou punir alguém por algo, a primeira coisa que eu devo fazer é me colocar em uma situação de análise psicológica e pensar, se fosse Jesus no meu lugar, o que Ele faria? Nós matamos pessoas porque não amamos o próximo. Falamos mal de pessoas porque somos mal agradecidos, tratamos mal as pessoas porque somos egoístas, nós somos preconceituosos, nós somos avarentos, nós somos gananciosos. E aonde está a mente de Cristo? Até onde a Bíblia se revela, Jesus, Ele é amoroso, Jesus, Ele é perdoador, Jesus, Ele é benigno, longânimo, Jesus nunca acusa os erros de ninguém, Ele te corrige, te leva a não errar mais. Mas os seres humanos se apressam para o mal, os seres humanos querem a todo custo assassinar alguém com olhar, gestos ou palavras, perguntam quantas vezes nós já matamos pessoas sem ter a certeza se ela é culpada ou inocente. E mesmo se ela fosse culpada, quem somos nós para determinar o fim ou o começo da vida de alguém? Você se sente bem quando alguém trata você com calúnia, defamação, com injustiça? Claro que não, mas você se apressa em fazer isso para com as outras pessoas. Você escuta coisas e nunca se torna um analítico, você se torna sempre um acusador. E a Bíblia diz que nós não devemos ter parte com aqueles que acusam, matam ou denigrem a imagem de alguém. Também devemos nos afastar da impureza e avareza. Quantos avarentos temos no nosso meio? Não dá nem para contar. Mas se perguntarmos para eles, por que você é avarento? Eles vão dizer, não, eu não sou avarento, eu sou muito bom. Até porque mudança só se dá quando a pessoa reconhece o seu erro. Quem não reconhece que erra, nunca vai mudar de vida. Se você quer ser uma nova criatura, analise os seus passos. Analise os seus feitos e pense, será que eu posso ser melhor? Será que eu acertei até aqui? Por que será que eu choro? Por que será que eu passo tanta dificuldade, adversidade? Às vezes, o mal que você está vivendo hoje é consequência da tua língua ontem. O mal que você vive hoje é consequência do teu agir ontem. Eu planto hoje e eu como amanhã. Eu faço hoje e eu recebo de volta amanhã. Deus está te chamando para viver algo novo. Mas para isso, é necessário fazer o seguinte. Ter uma autoanálise de caráter. Caráter não se compra, caráter se adquire. O caráter de Cristo precisa estar em nós. Nós os levamos por palavras bonitas e vãs. Mas o que vem procedente da verdade, nós acusamos, falamos mal ou lançamos fora. Não queira somente aquilo que massageia o teu ego. Queira também aquilo que te afronta e te desafia. Pois é exatamente isso que vai te fazer crescer. O Senhor Jesus, ele nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos. E quem não aprende a ser afrontado, quem não aprende a ser questionado, jamais aprenderá a crescer. E quem não serve para ser liderado, jamais servirá para liderar. Deus está te transformando através dessa palavra. E você precisa entender que dentro de tudo aquilo que ele planejou para você, também vem o primeiro passo. Mudança de caráter, transformação de mente e perdão dos seus pecados. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. Fique ligado que nesta quarta-feira você vai ter mais um estudo de provérbios aqui no nosso canal do YouTube. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Muitoza. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.